O portão do Luiz Tintas tá pronto, o Eric Henrique Cassiano, ele vem de Caraima no Paraná, todo o tributo do Juliano Domingues, o curral é duro, jogou na tua mão, joga o braço, ajeita, voltou, quebrou paleta em verde, eu mando embora! Falhou aí Bruno? Sinal de negativo do nosso juiz, tá ali em cima dos pretos acompanhando tudo o que acontece, tava caminhando pra cima, montaria sólida, bem posicionado, e tá aí o Juliano Domingues, um grande tropeiro, grande apresentação desse touro, que inverte o sentido de rotação e acaba tirando a posicionamento do competidor antes dos 8 segundos, vai ao solo, 7.4 é o tempo dele!